E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasso, do canal DiccioTex, o dicionário da tecnologia que te ajuda a fazer sempre a melhor compra pelo melhor preço. E pessoal, podem comemorar que o Android 14 chegou ao Moto G53. Pessoal, ontem, na madrugada de ontem para hoje, mais ou menos, o Android 14 chegou no Moto G53. Então se você aí tem um Moto G53, um celular que eu testei aqui no canal, que eu trouxe aqui no canal, você já pode atualizar ele para o Android 14. E essa notícia me pegou completamente de surpresa, porque o Moto G53 está sendo um dos primeiros celulares da Motorola receber o Android 14 e isso não faz sentido nenhum. Afinal de contas, a gente espera que chegue primeiro aos tops de linha e depois aos celulares mais intermediários. Mas a Motorola não está seguindo necessariamente essa linha e a informação aqui, como vocês podem ver, olha só, no tudocelular.com pode atualizar. Moto G53 recebe o Android 14 em novo update lançado pela Motorola. E donos de Moto G53, saibam que eu estou com muita inveja de vocês, porque eu estou aqui, olha, com o meu Edge 40. Ih, meu Edge 40, nada de receber o Android 14 no meu Edge 40, eu devia ter recebido primeiro. Então, você aí que tem um G53 já pode atualizar para o Android 14. Estou sim com inveja de vocês e olha aqui, para comprovar então, está aqui o print, olha, enviado então por um leitor do tudocelular, Marco Santana, que enviou aqui. Olha só, está aqui a atualização de software, a nova versão, tamanho 1,86 GB e já a atualização para o Android 14. Android 14 você pode mostrar sua individualidade, blá, 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 segurança de Android. Então, pessoal, quem tem um Moto G53 pode atualizar. Recomendo que atualizem, inclusive, está pesando aí 1,86 GB, então está bem pesado, realmente. Recomendo que vocês baixem pelo Wi-Fi. O Moto G53, que abaixou bastante de preço, está atualmente R$ 879, pessoal. E por esse preço, é um celular interessante sim. No lançamento, quando eu testei ele, ele estava custando coisa de R$ 1.400 e, óbvio, que por esse preço ele não valia a pena. Mas hoje, por R$ 800, R$ 870, até vai, até dá para indicar. Então, atualizem aí. Aparentemente, está tudo tranquilo com a atualização. Eu tenho recebido, inclusive, muitos comentários nos meus vídeos sobre o Moto G53 de pessoas falando que já atualizaram, que está tudo certo. Claro que a atualização é sempre uma incógnita. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Sempre, eu sempre falo isso em todos os celulares e eu tenho que repetir isso todas as vezes, é... Antes de atualizar, faça um backup geral no seu celular. Então, faça um backup das suas conversas no WhatsApp, faça um backup das suas fotos no Google Fotos, dos seus contatos, tudo isso. Para quê? Para que você atualize e, após atualizar, você faça uma formatação, um hard reset, para você configurar o celular do zero. Por quê, pessoal? Porque toda vez que você atualiza de versão de Android, é indicável que você faça isso. Eventualmente, se você atualizar e não formatar o celular, você pode se deparar com alguns bugs. Então, o celular pode ficar um pouquinho mais lento, ou gastando um pouquinho mais de bateria, ou esquentando um pouquinho mais. Enfim, por isso que eu falo atualizem, mas quando vocês tiverem tempo. Peguem um tempinho aí para fazer backup de tudo, atualizar e depois formatar o celular e configurar ele do zero. Por que é importante você formatar, né? Claro, para resolver esses bugs, que eventualmente, numa atualização, pode acontecer se você não formatar. Porque o Android, pessoal, quando ele atualiza, por exemplo, está no Android 3 e se atualiza para o Android 14, que é o caso no G53, você joga uma versão do sistema por cima da outra, com aplicativos ainda da versão antiga. Então, o Android faz meio que uma mistureba grande. E, por isso, é importante você, após atualizar, formatar para ter ali tudo configurado do zero já no Android 14. Bom, é isso. Donos do G53, está aí. Podem atualizar sim, tá? Parece que está bem instável. E eu me surpreendi até com essa informação, né? Ele tem versão aí de 4 ou 8 GB de RAM. O processador dele é um Qualcomm Snapdragon. Se não me engano, é um Qualcomm Snapdragon 4G em 1, né? Pelo que eu me lembre. E era um celular que, quando eu testei, eu gostei. Eu só não gostava muito do preço dele. Mas, quando eu testei, até não achei ruim. A tela também poderia ser melhor, né? Uma tela HD. Poderia ser uma tela Full HD. Mas, enfim, isso são detalhes sobre o celular que não cabe comentar aqui, tá bom? Então, atualizem, tá? As pessoas que estão comentando, pelo menos nos meus vídeos, e que estão com o celular, não estão relatando nenhum problema, parece estar bem estável, mas é o que eu falei. A minha recomendação, sempre, isso independente da marca, o único celular que você não precisa fazer isso, e que até você precisa também, é o iOS, né? O iOS, o iPhone, você não precisa fazer isso. Apesar do que, no último iOS, muita gente teve problema ao atualizar também. Então, atualização é isso, pessoal. Você pode atualizar e ficar tudo certo, e aí nem precisa formatar e vai usando, ou não. Você pode atualizar, pode perceber algum probleminha e, para resolver, formatação, né? O Hard Reset. Você apaga tudo, volta ele para o padrão de fábrica e configura do zero, ok? Essa é a minha indicação e é o que eu faço no meu celular e é o que eu farei, né? É o que eu farei no Edge 40, quando chegar aqui para ele, o Edge 40 que eu tenho usado aí no dia a dia, quando chegar aqui o Android 14 para o meu Edge 40zinho, eu vou fazer isso, sim. Mas, olha aí, nem o Edge 40 recebeu o Android 14 ainda e o G53 já recebeu, cara. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive, não é mesmo? Bom, é isso, pessoal. O Android 14, ele traz algumas novidades de personalização, tá? Ele está mais bonito, está mais redondinho, mais seguro, claro. Mas, honestamente falando para vocês, pessoal, não tem tanta diferença assim do Android 14 para o Android 13, pelo menos não que eu tenha percebido e que eu acompanhei também, né? Quando lançou o Android 14, nada de muito diferente, tá? Alguns recursos a mais, tal, mas não mudou muita coisa do 13 para o 14, não. Eu gostaria de falar que tivemos grandes mudanças, mas a verdade é que, né? Nem tanto, nem tanto, mas é sempre importante você estar na última versão de Android, tá? A gente enche o saco aqui para a Motorola atualizar os celulares e ela está atualizando. Então, que bom, espero que continuem assim. Fui pego de surpresa, mas é isso, pessoal, tá bom? Então deixem o like aqui nesse vídeo, se inscrevam aí no canal. Tá aí, ó, matéria do TudoCelular, aqui o print dele no Android 14 já atualizado com patch de segurança do dia 1º de dezembro de 2023. E olha, realmente, pessoal, até para quem está pensando em comprar, é bom saber disso, né? Que o celular está sendo atualizado. Claro que essa deve ser a única atualização de Android que ele vai receber. Então, comemorem sim que ele está recebendo o Android 14, mas uma comemoração mais contida, digamos assim, porque se a Motorola seguir o seu cronograma de atualizar a linha Moto G só uma vez, vai ser a primeira atualização de Android e a última que ele vai receber. Então você comemora, tipo, ele recebeu o Android 14, aê! Aí depois você fala, ixi, não vai receber o 15. Aí você fica triste. Mas fazer o quê? That's life, né? Já dizia a Frank Sinatra. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí, vocês que atualizaram, tá tudo certo? Tá redondinho? Pelo que eu recebi até agora da galera, tá tudo redondo, tá bom? É isso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Obrigado aos membros do canal. Até a próxima! Nome dos membros aí todos no final, tamo junto, pessoal que é membro. Like, se inscreve, deixa nos comentários a sua opinião e siga no Instagram, ó. Siga no Instagram, arroba do seu tech. Até a próxima! Tchau, fui!